O que aconteceu é que a Maria aguenta subir? Subiu, viu? Subiu! Subiu, subiu! Vocês estão bem? Bem! Vamos, chegamos, viemos entregar aqui na barragem de Pirajabo. E aí? Hilari, lariê! Oh, oh, oh! Hilari, lariê! Oh, oh, oh! Hilari, lari, lariê! Oh, oh, oh! É a turma da faria que chegou agora! Ah! Chegamos, chegamos! Vem pegar presente do dia das crianças! Olha o 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 presente do dia das crianças! Chegamos, vem pegar presente! Chegamos, vem pegar presente! Bora! Vem pegar presente! Vem pegar presente! Bora! Vem pegar presente! Chegamos aqui, viemos aqui, gente, ó. Na comunidade que eu falei a vocês aqui em Pirajá. Aqui ficando localizada na barragem de Pirajá e vamos entregar aqui, ó. O povo tá vindo atrás, viu, gente? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, gente... Que coisa! Não sei, gente... Ah! Tchau! Aqui fica o nosso amor! Tchau, tchau! O povo tá vindo, é pra fazer o nosso amor! É pra fazer o nosso amor! Vim pegar... Aqui o nosso amor, tá vindo, hein! Aqui tá vindo! Oi, macie! Olha que vindo, gente! Obrigado. Cadê os meninos? Obrigado. 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 Amém. Tchau. Tchau. Vem pegar brinquedo. Vem pegar brinquedo. Hoje. Veja. Co goes. What? Co e o Flávio登場所. Aqui, vox? Oi Mãe. O Não tem copo aí não? Aqui é só menino. Tem boneca sereia? Não, aqui não. Não, tá bom. Sente, minha filha. Agradecer. A gente vai pegar uma bolinha. Vem a ferro aqui. Pega esse derrante aqui na mudança. Pega aí. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a brinqueda aqui. Aí, pega a brinqueda. 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 Você quer o que, amor? Eu quero uma bolinha. Aqui. Vamos parar agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.